Oi pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo e terceiro exemplo. Aliás, eu tinha anunciado no último vídeo que eu ia deixar como exemplo, mas eu acho que é legal até você tentar resolver, deixar como exercício. Pausa o vídeo, dá uma rabiscada e tenta resolver. A questão que a gente vai ver agora é muito, muito parecida com a anterior. Na verdade, eu só mudei mesmo os valores. Então, no outro exercício a gente tinha que o valor era 919,46, um negócio assim, agora a gente tem um produto de R$435,50 e que você quer comprar a 6 prestações mensais iguais. A taxa de juros subiu um pouquinho, tá bom? O outro produto era 8% ao mês, agora a taxa foi para 10% ao mês. O dado aqui que a gente tem é 1,1 elevado a menos 6, aproximadamente esse valor que está aqui, 0,5645. A pergunta é a mesma, a gente quer saber qual é o valor da prestação, tá certo? Então, pausa um pouquinho o vídeo aí, tenta resolver. Eu te espero aqui, quando você terminar, você volta e a gente vê junto, ok? Olá, pessoal. Vamos ver então, né? A gente tem, então, que levar... A mesma coisa do problema anterior, a gente vai levar todo mundo para o tempo zero, tá? Indicativos que tem que levar para a esquerda e não para a direita, né? Tem que trazer para trás e não para a frente. É só você ver aqui, olha só, o dado, né? Está com os poentes negativos. Se tivesse com os poentes positivos, a gente levaria todo mundo para a frente, certinho? Daqui a pouco a gente vê uns exemplos assim também. Então, vamos lá. A gente vai levar o R$435,50 para o tempo zero. Não é problema nenhum, ele já está no tempo zero. Depois a gente vai trazer, né? A gente vai trazer os outros valores, os pagamentos P, a gente vai levar todo mundo para o tempo zero. Sempre que eu volto uma casa com o valor, sempre que eu volto um período, eu preciso dividir por 1 mais I. E sempre que eu avanço um período, eu preciso multiplicar por 1 mais I, certinho? Então, vamos lá. Estou voltando, né? Multiplico por 1 mais I. E depois multiplico por 1 mais I ao quadrado, né? E assim vai, né? Até que o último aqui, a última parcela aqui, a sexta parcela, eu preciso voltar para zero, né? Então, eu preciso voltar a seis casas, né? A primeira voltou uma, a segunda voltou duas, né? E assim por diante, a sexta vai voltar a seis, certinho? Ah, se eu quisesse voltar todo mundo para a primeira casa, aí eu voltaria aqui cinco vezes, né? Do seis para o um, seis menos um é cinco, teria que voltar cinco vezes, o expoente seria assim. Mas, estou tendo que voltar a seis casas, vou usar o expoente seis. Bom, pessoal, vamos lá. PG, né? É só somar agora os termos dessa PG, né? PG, super importante entre os problemas de matemática financeira. Se você der uma olhada, né? De repente, dar uma pesquisada, não sei se você, de repente, já estudou isso mais a fundo, né? Já teve curiosidade. Existem fórmulas, né? Que se decoram para isso, né? Fórmula de valor futuro, de pagamento antecipado, pós-antecipado. E aí tem um monte de formulazinhas, né? Para valor futuro, para valor presente, não sei o quê, né? Se você quiser dar uma olhadinha por curiosidade, mas fica muito ruim de memorizar aquilo, né? Porque acabam sendo muitas fórmulas. O ideal é que a gente lembre de PG e consiga enxergar que é PG. Porque todas essas fórmulas que eu falei, né? Que eu comentei, elas vão sair da fórmula de PG. Então, se você conhece só a fórmula da soma dos termos da PG, você já vai conseguir resolver essas questões, tá bom? Então, a gente precisa de uma fórmula só. Vamos lá, vamos lá, vamos resolver, né? A gente tem que pegar o primeiro termo, né? Aquela história, soma dos N primeiros termos de uma PG. Primeiro termo que multiplica a razão elevado a N menos 1, dividido pela razão menos 1. É essa fórmulazinha que a gente está usando, né? Então, vamos lá, o primeiro termo, P dividido por 1 mais I, né? Quem é a razão? A razão é sempre 1 dividido por 1 mais I, né? Repara aqui, o numerador está sendo multiplicado por 1 e o denominador está sendo multiplicado por 1 mais I. Então, é 1 sobre 1 mais I. Que a gente pode escrever, né? Para facilitar 1 mais I elevado a menos 1, tá bom? Essa é a razão. Só que eu preciso elevar a N. N é 6, são 6 parcelas. Então, vai ficar elevado a menos 6, né? Dividido por... aliás, subtraído por 1. E depois a gente vai dividir pela razão menos 1. Quem é a razão menos 1 mesmo? A razão menos 1 é... É só pegar aqui, né? 1 mais I elevado a menos 1 e subtrair aqui o 1, né? Prontinho. Pessoal, vamos lá. Deixa eu repetir essa parte e agora fazer um pouquinho mais rápido, tá? A gente já sabe que essa expressão vezes essa vai dar 1, né? Isso vezes isso dá 1. Só que você ver aqui a multiplicação de potências de mesma base, expoente 1, expoente menos 1, você vai somar os expoentes e vai dar 0. Então, vai dar um número elevado a 0, que é 1 mesmo. E depois você vai fazer 1 mais I vezes menos 1, vai dar menos 1 mais I. Poxa, menos 1 mais I com 1 vai dar menos I, né? Só que eu não quero deixar menos I, que vai ficar ruim para a minha conta, eu vou deixar I aqui embaixo, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu mudei para o sinal do denominador. Vou precisar mudar o sinal do numerador também, né? Então, vai ficar 1 menos 1 mais I elevado a menos 6. E fechou o parênteses. Então, essa é uma daquelas fórmulas que eu tinha comentado com vocês, né? Quando você pode pegar aqui o valor da dívida, aqui o P de prestação e a taxa, e aqui no lugar do 6, você vai colocar o número de parcelas, né? Se você conseguir memorizar, eu particularmente não recomendo essa história de ficar memorizando muito a fórmula, mas essa aqui é uma possibilidade, tá? Por que eu não recomendo muito a fórmula? Eu não recomendo ficar memorizando a fórmula, porque você não sabe como é que o enunciado vai pedir, né? O enunciado pode pedir que a primeira parcela está no tempo zero, e aí já mudou a fórmula. Ou a primeira parcela é só em 60 dias, é só dois meses depois, e aí já mudou a sua fórmula, né? E aí, para você ficar memorizando uma fórmula para cada situação, é melhor entender o processo, né? E aplicar aí, dependendo do que o enunciado pedir. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Vamos resolver esse negócio. A gente vai, a gente quer achar o P, né? O que é P? P é 4,435,50, vezes I, I é 10%. 10% é 10 dividido por 100, ou seja, é 0,1. Tudo isso dividido por essa expressão, né? 1 menos esse valor que está aqui. Vamos lá, vamos fazer, né? Quanto que falta? Vamos completar quanto que falta aqui para chegar a 1. Tem que ser 5, depois 5, depois 3, depois 4, depois 0, né? É isso, 0,43... Vou colocar aqui 0,4355, tá? É isso, né? Certinho? Peguei aqui 1 menos esse valor, deu 0,4355. E aí, pessoal, ficou bom a gente fazer essas contas? Dá uma olhadinha, né? Olha só, 4,355, 4,355, né? Ficou legal, né? Se você quiser, você pode observar que essa expressão é 4,355 dividido por 10, né? Vou colocar assim, ó, o 10 multiplicando aqui embaixo. Essa expressão é 4,355 dividido por 10.000. Então, vou colocar o 10.000, né? Multiplicando aqui em cima. E 0,1 é 1 vezes 10, né? Então, é 1 dividido por 10, tá bom? Olá, pessoal, vamos ver como é que vai ficar, então, né? Eu tenho dois zeros aqui embaixo, posso cortar com dois zeros aqui em cima, e essa divisão aqui deu 1, né? Então, o que sobrou aí para a gente? Sobrou exatamente 100 reais, né? Então, 100 reais é o valor da parcela. Com seis parcelas de 100 reais, claro, você vai pagar 600, né? Com esse juro aqui de 10% ao mês embutido, você vai precisar de desembolsar 600 reais para poder pagar aqui essa dívida de 435,50 reais, ok? Bom, pessoal, esse sistema que a gente está vendo de pagamento, né? Pagamento com parcelas iguais, ele é chamado de sistema francês ou tabela price, né? Também recebe esse nome em homenagem a um estatístico, né? Chamado price. Normalmente a gente usa, né? A gente gosta de usar esse sistema para financiamentos curtos, né? Por exemplo, você quer comprar um celular, quer comprar uma geladeira, quer fazer um parcelamento curto. Quando você faz um parcelamento, né? Um financiamento mais longo, por exemplo, de um imóvel, que você paga lá em 30 anos, né? 35 anos. Normalmente as pessoas tendem a preferir um outro sistema, que é o sistema de amortização constante, SAC, tá bom? E aí nesse sistema, as parcelas não são constantes, elas são decrescentes, tá bom? No próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha em como é que funciona esse esquema. Então, pessoal, até lá!